E aí, pessoal, tudo bem? Vamos conversar? A gente vai dar sequência às perguntas que vocês estão gravando e enviando para mim. Vamos lá? Oi, Mr. Lopes, eu queria que você falasse mais sobre abreviações em inglês, só que na parte mais informal, por exemplo, abreviações que pessoas usam para falar em chats de WhatsApp ou de redes sociais. Fala, Guilherme. Beleza? Olha, quando a gente envia uma mensagem de texto, é muito comum usar uma série de símbolos, de representações, de abreviações, como forma de agilizar o processo. Em inglês, isso também é muito comum. Chama-se Text Abbreviations. Existem letras e números que, quando a gente pronuncia, eles formam o som de uma determinada palavra. Por exemplo, o número 2. To. O número 4. For. O número 8. Eight. A letra C. Si. A letra R. R. A letra U. You. You are my friend. Mary wants to talk to you today. These presents are for you. I ate sushi tonight. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Tem também uma combinação de letras, ou de letras e de números, que acabam formando uma determinada palavra, ou uma expressão. Talk to you later. Excellent. Great. Guilherme, tem também muitos acrônimos que são utilizados. Acrônimos. Um acrônimo, ele é formado pelas iniciais de um grupo de palavras. Por exemplo, SMS. SMS. Short Message Service. O famoso WWW, que a gente tanto usa. World Wide Web. A tradução seria Rede Mundial de Computadores. Olha, se você procurar na internet, você vai encontrar muitos acrônimos em inglês. Eu selecionei 10. Vamos ver. I don't know. Just kidding. No problem. By the way. In my opinion. Best friends forever. As soon as possible. Cannot talk now. Oh my God. Laughing out loud. Eu deixei essa para o final. Significa rindo alto. Essa é a forma, em inglês, de representar que a gente está rindo ou que achou algo engraçado. Aliás, eu gravei um vídeo falando sobre por que a gente não pode usar o símbolo KKK para representar o riso, especialmente com o americano. E deixei o link aqui na descrição. Beleza? Vai lá depois. Guilherme, eu gravei um outro vídeo, que é um complemento deste, com um diálogo, exemplificando tudo o que eu falei. Ok? Manda mais vídeos. E você, também? Grava sua pergunta e manda para mim. Estou esperando. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto